I Can Fly Drone Brasil Pessoal, aqui olha, vocês me pediram pra fazer uma parte número 2 ou complementar como calibrar o CG 035 ou a Ocema com esse software, esse programinha que tem ajudado a gente aqui a ter condições de fazer a calibragem né, então vamos abrir o programa aqui, eu já tenho o meu drone conectado é puxar isso pra cá pra ficar mais fácil colocar outra imagem, então eu tenho aqui olha, já tá ligado o drone já conectei a porta USB e as luzes estão todas apagadas né, os duas da esquerda aqui embaixo dos satélites e as duas da direita das baterias, ou seja, eu tenho bateria teoricamente no drone e no controle remoto e eu tenho satélite suficiente então eu tô pronto aqui pra calibrar, ao abrir o programa porque ele já estava conectado ele reconheceu a identidade o número do hardware e o número do firmware falando no firmware por favor gente não atualiza tá gente não faz isso o firmware que veio nesse programa é de algum outro drone de alguma outra coisa destrói por completo não conseguimos ainda encontrar em nenhum lugar e nem existe teoricamente um suporte técnico que a gente possa pedir o firmware original da fábrica e tampouco eu conseguir o programa pra ler o firmware do meu drone porque tá funcionando perfeitamente se alguém conseguir por favor gente deixa a dica aí explica como ou se encontrar o programa pra ler o firmware fornece aí pra gente que a gente copia e disponibiliza pra todo mundo aqui o Ikenfly Drone Brasil aqui tá tentando fazer o melhor que pode mas as vezes a gente fica amarrado pelas limitações da incapacidade pessoal de cada um no meu caso aqui eu não tenho contato com ninguém da Ocema não consigo então eu vou mostrar pra vocês aqui a segunda parte dessa calibragem e refazer ela rapidamente então vamos sair daqui do firmware não tocar nisso rapidamente aqui a sensibilidade explicando pra vocês pitch roll yaw pitch é aquele movimento que o drone faz de curvar a cabeça pra frente como se ele fosse olhar então quando você acelera ele pra frente ele abaixa o nariz isso é pitch ou quando você vem pra trás ele abaixa a parte de trás dele levantando o nariz então isso é pitch pra frente e pra trás o roll é o contrário é como se você estivesse olhando a linha do horizonte ou fosse um avião e aí seria uma asa pra cima e uma asa pra baixo tipo aquele movimento da gangorra e o yaw que é esse outro movimento aqui é o giratório tá aqui ó gente girar tá aqui a volta o roll pros lados que ele sobe e desce os lados e o pitch que ele sobe e desce a frente ou a parte de trás dele você tem aqui o controle da altitude do horizontal eu não conheço não sei como mexer nesses PIDs dele né como o pessoal fala aqui né PID eu não sei mexer não vou dizer pra vocês não fazerem porque cada um pode fazer como quiser se quiser alterar o seu tiro uma foto de como tá brinca faz a sua alteração ele vai ficar mais ou menos agressivo ao acelerar se você aumentar o pitch ele vai ficar mais suave mais lento se você diminuir o pitch dá mais estabilização e a mesma coisa no roll yaw ele faz as curvas mais ou menos agressivamente mas isso é um papo já pra quem tá mais acostumado com os drones mais de corrida né esses de competição então isso aí cada um tem o seu jeito de calibrar o que gosta o frame lembrar que é esse aqui que são duas hélices na frente a frente dele é essa aqui então esses dois são as da frente e esses dois de trás né então conta assim um, dois, três, quatro que funciona dessa forma a rotação sendo que as duas de trás rodam pro centro dele as duas da frente rodam pro nariz dele né então a rotação é sempre como se a seta fosse pegar no centro ou viesse por trás e pegasse nas costas dele o fly aqui é o que muita gente me perguntou eu não tô conseguindo salvar eu, gente eu não consegui encontrar porque não eu não consegui encontrar porque sim no caso o meu gravou teoricamente a bateria de 3.7 volts ela deveria descer com 3.7 eu deixo a minha aqui pra ele aterrissar landing voltagem de aterrissagem com 3.8 e ele começa a apitar o controle remoto ele envia um sinal pro controle remoto que tá na hora de aterrissar com 3.8 eu tenho ainda um pouquinho de tempo pra trazer ele e abaixar vamos botar isso aqui como 3.7 pra vocês verem eu salvando a altitude que ele vai voar de retorno em vez de 20 vamos deixar em 25 a altitude máxima vamos abaixar isso aqui pra 100 metros pra ele não subir mais de 100 metros diâmetro gente é esse movimento aqui em volta ou seja toda a área o drone tá aqui no centro o diâmetro é a distância que ele vai fazer de um lado ao outro ou seja dessa ponta essa ponta são 300 se você tá aqui no centro dele vão ser 150 pra cada um vamos supor que eu não quero que ele voe 150 que ele voe 200 se eu quero que ele voe 200 eu vou botar um diâmetro de 400 porque eu tô no centro o diâmetro de voo dele é 400 sendo que é de um extremo ao outro então da minha pessoa da onde eu estou são 200 ou pra frente ou pra trás ou pra um lado ou pro outro e pra sair eu aperto aqui ó write saio fiz o teste aqui vou sair dessa página vou voltar nela entrei aqui nessa página agora que é do remote control que é o controle remoto dele volto lá pro fly e tava tudo salvo como eu tinha deixado 3.7 25 175 vamos sair do programa e ver se salvou eu desliguei o programa vou clicar de novo nele ele vai abrir outra vez o programa e ao reconhecer tudo que tá escrito nele ele vai passar novamente pra cá vocês podem ver tá aqui a numeração dele e no fly tá lá tava salvo olha 25 100 400 3.7 vou voltar pro meu gosto pra minha configuração que é 3.8 ele pode voltar pra mim com 20 metros ele pode subir a uma distância de 120 e eu não tenho necessidade aonde eu vou que ele vá mais longe do que 150 metros da onde eu estou controlando ele o diâmetro dele vai ser 300 metros clico em write ele escreve e vamos fazer rapidamente o controle remoto aqui rapidamente eu vou explicar de novo pra vocês como é que a gente faz aqui o a calibrar o controle remoto né vou até puxar ele pra cá ou pra cá acho que tá bom assim né assim de lado então eu aperto aqui olha primeiro que eu tenho que fazer gente ele vai pedir pra fazer isso você pode fazer antes tá vendo ó esse controle aqui ele não é muito preciso a mola lá dentro não deixa ele funcionar direito então se você conseguir centralizar ou até não ter nenhuma marquinha aparecendo ali é melhor eu tô com uma assim piscando outra não vocês podem ver que aqui olha o controle tá funcionando ele tá reconhecendo os três ou seja o switch A nas três funções e o switch B nas três funções esses botões aqui de trás né que eles chamam o switch D e o switch C não tá não acontece nada não tem não tem reconhecimento ali ele tá aqui né esse é tipo de gravação né S-Bus então eu não vou mexer vou colocar em calibrar ele me dá essa pequena informação aqui clique em OK pra você calibrar o seu controle remoto eu clico OK e ele diz posicione todos os botões ao centro e aperte em OK e aí ele vai me dar uma outra mensagem ele diz agora depois que você apertar o OK agora nessa parte aqui você vai ter três segundos pra você rodar ele os dois joysticks né quem é? os dois sticks você vai rodar ele no movimento máximo da posição como eu vou fazer aqui então eu vou clicar e vou voar pra lá pra fazer OK lá vai então é o máximo aqui um dois três já foi os três segundos já foi eu paro ele aqui no centro então olha lá não tem nenhuma linha aparecendo e agora voltou então eu consegui fazer antes dele gravar e o que eu tenho que ter certeza é se ele gravou se ele vai nas distâncias máximas olha todo pra baixo pra esquerda encheu a linha toda todo pra esquerda e pra cima ele encheu o outro lado então ele gravou eu acho que até nem encheu todo aqui o outro lado ó porque não tá indo tudo tá faltando um pouquinho aqui e um pouco aqui embaixo só um movimento daqui da direita que tá indo todo o da esquerda tá todo tá bem pra frente não vai todo pra trás vai então não é tão importante o pra frente que isso é a velocidade dele então tá bom pra baixo tá ok que é pra trás né pra frente tá ok também quer dizer isso aqui é pra subir pra frente rodar pra esquerda rodar pra direita né sentido horário sentido anti-horário tá funcionando pra mim tá bom vamos fazer rapidamente a outra vez deixa eu olhar zerei tá zerado vou clicar em calibrar vou dar o ok da primeira tecla vou dar o ok da segunda agora eu tenho três segundos pra fazer a brincadeira de rodar ele e aí eu tenho que clicar em write quando eu terminar vamos de novo ok eu acho que já foi ok melhorou é tá quase tá bom vamos ver todo pra um lado todo pro outro tá ok então eu vou dar um write aqui embaixo pra ele escrever o que ele acabou de gravar então tá salvo saindo do controle remoto vamos lá pro status agora teoricamente o meu tá calibrado tá gente porque eu já calibrei ele ele tá pronto pra voar mas vamos descalibrar ele eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui eu vou botar essa base aqui embaixo de um pé ele vai ficar torto aqui bem torto na verdade vocês tão vendo ó completamente torto clico na tecla pra abrir a calibragem dele é essa daqui que calibra o giroscópio dele tá e acelerômetro e essa daqui é mexe nos eixos dele então eu clico aqui uma vez duas ele estabilizou quando ele tá nivelado teoricamente ele nivelou o giroscópio mas ele tá desnivelado porque eu menti eu enganei ele então vamos tirar isso daqui tá vendo gente ó tá mal tá mal posicionado vamos ver o que que acontece se eu sair do programa vou salvar ele aqui né eu acho que essa tecla de salvar porque isso aqui na tradução não sai certo essa aqui sai né tem duas formas de escrever essa aqui também mas vou sair né vou manter ele torto aqui quero sair do programa pra ver que ele salvou vamos desconectar tirar o programa vou desconectar ele pra vocês poderem ter certeza de que não tem nenhuma conexão com o computador vou abrir o programa o programa o programa tá aqui de volta vamos conectar ele e ele vai ler ok ele leu vamos esperar que ele reconheça vai dar os números na frente deu aí reconheceu vamos lá pro status e olha lá tá torto gente então ele salvou ele gravou aquela informação errada que eu tinha vamos fazer o seguinte esse ió aqui embaixo vamos deixar ele pra zero deixa eu ver onde é que tá o zero dele aqui vai tá ó tá quase zero ok é só porque eu gosto não precisa tá mas eu gosto de deixar ele com tudo zero tá subindo quase zero um dois dois um zero ok o ió tá zero e ele tá teoricamente no nível mas ele tá torto ali no giroscópio dele porque eu enganei eu menti pra ele então vamos abrir aqui vamos nivelar ele um clique dois estabilizou teoricamente ficou tudo zero aqui no giroscópio vocês podem ver aqui embaixo ó gente tá tudo zero praticamente ele tá salvo então isso aqui vai alterar só os eixos mas não altera nada nele então eu posso fazer essas alterações aqui que ele tá tá ok teoricamente aqui é pra salvar pra escrever fecho tá pronto aqui o meu drone tá calibrado o controle remoto a mesma coisa tá calibrado máximo pra direita máximo pra direita máximo pra esquerda pra cima pra baixo pro sentido horário que é a direita pro sentido anti-horário que é pra esquerda pra trás pra frente então eu tô com ele calibrado lembrar sempre de apertar o write cada vez que você for saindo de uma tela dessa que você alterar alguma coisa pra não ter problema com ele só gente por favor lembra outra vez recado pessoal que perdeu firmware é ter um pouco de paciência que com o tempo isso vai sair alguém vai encontrar um programa ou vai encontrar o arquivo que a gente pode atualizar a placa que perdeu não tem como ler por enquanto falou gente fica aqui então essa segunda revisão do AOSEMA CG035 calibrando o drone o giroscópio o magnetômetro o acelerômetro e tendo condições de voar voltando lá embaixo no status pra vocês verem tô aqui dentro com 14 15 satélites minha posição do GPS a voltagem da bateria altitude é 0 porque eu liguei ele aqui a posição do magnetômetro tá aqui embaixo a posição do acelerômetro tá toda em 0 porque ele não está acelerando e o giroscópio também tá em 0 só por curiosidade se eu alterar aqui alguma outra coisa será que altera o magnetômetro se eu continuar apertando isso não altera nada gente o magnetômetro é pra decidir qual é o polo norte polo sul é magnético né é um polo magnético então ele vai encontrar a orientação dele na hora que a gente fizer aquela calibragem dele aquela dança das voltinhas que a gente dá com ele que é outro papo aí quem fly drone Brasil valeu pessoal a gente se vê aí boa sorte e bons voos sempre valeu galera obrigado aí pela atenção a gente se vê na próxima tchau